O presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerou do cargo o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A saída do governo foi publicada no Diário Oficial de hoje. Nas redes sociais, Fábio Faria se manifestou e agradeceu. Muita gratidão ao presidente Jair Bolsonaro pelo convite e a missão de conectar os brasileiros, fazer o leilão 5G e melhorarmos o ecossistema do setor de telecomunicações e radiodifusão. Faria atuou como ministro das Comunicações desde junho de 2020. Em fevereiro de 2022, desistiu da candidatura ao Senado e seguiu no cargo. No mês seguinte, trocou de partido do PSD para o PP. Faria é deputado federal, mas não exerceu a função por causa do Ministério das Comunicações.